Música Cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos na nossa campanha de 150 salmos Hoje nós vamos meditar o salmos 47 com o tema O triunfo do reino de Deus Vamos orar para que o Senhor Deus, neste momento Que você estiver ouvindo agora essa mensagem Que Deus possa falar contigo na direção à sabedoria Querido Deus e Eterno Pai Pai, nos encham com a Tua sabedoria Nos prepare para esta palavra Para que possamos entender e compreender O que o Senhor quer nos ensinar com esta palavra Pai, esta mensagem seja completada com o Teu Espírito Santo Pai querido, é o que eu lhe peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém e graças a Deus Salmos 47 Ela diz para nós da seguinte forma Batei palmas todos os povos Acamai a Deus com voz de triunfo Porque o Senhor, o Altíssimo, é tremendo O Rei grande sobre toda a terra Ele nos subjulgará os povos e as nações Debaixo de nossos pés Escolherá para nós a nossa herança Deus subiu em júbilo ao Senhor Subiu ao som de tombreta Cantai louvores a Deus Cantai louvores Cantai louvores ao nosso Rei Cantai louvores Pois Deus é o Rei de toda a terra Cantai louvores com inteligência Deus reina sobre os gentios Deus assenta sobre o trono da sua santidade Os príncipes do povo se ajuntam E o povo de Deus, de Abraão Porque escudos de terra são de Deus Ele é muito elevado Salmo 47 está dizendo O grande Rei Como é o grande Rei Todos os povos são convidados A reconhecer e exaltar o Messias O Filho do Soberano Filho de Deus E haverá um dia que todos Sem exceção Dobarão os seus joelhos Diante da sua presença Confessarão que Cristo É o único e verdadeiro Senhor Meu irmão, vai haver um dia Que todo joelho vai confessar Que o Senhor é o único É o Eterno É o único Salvador Das nossas vidas Todo joelho se dobrará Porque o Senhor Ele está Ele está pronto O Senhor diz Ó, eis que estou à porta e bato Quem abri as portas Eu se arei com ele Então o Senhor Ele está às portas Procurando os verdadeiros adoradores As pessoas que buscam ele Aqui em Romanos 14,11 Vai dizer pra nós aqui Do joelho Romanos 14,11 Diz assim, ó Porque está escrito Como eu vivo Diz o Senhor Que todo joelho Se dobrará A mim E toda língua Confessará a Deus Há um dia que todos Vai ter que confessar Confessar E toda língua Vai confessar Que o Senhor Ele é Deus Sobre as nossas vidas Feliz é aquele Que tem grandiosa Revelação E hoje Por voluntariamente Ele busca e serve ao Senhor Lhe rende louvores E a sua fidelidade Na fé Nações Debaixo dos nossos pés Vai dizer Pelo poder do Altíssimo Submeteu Inúmeros povos de Israel Isto é Vitórias militares Da nação Vinham dele E isso significa Significa que o sucesso Do Filho de Deus Está ligado A fidelidade A obediência Aos parceiros Divinos A escolha Para nós A escolha Para nós A escolha Do Todo Poderoso Sempre será Que a nossa Será A escolha Do Todo Poderoso Será sempre A melhor Do que a nossa O que Deus tem Para mim O que Deus tem Para você Será muito melhor Do que nós Mesmo queremos Para nós Ele nos mostra Assim Ele escolheu Geograficamente A terra prometida E deu como herança A seu povo Ele está disposto A dar As possessões E nos ajudar A conquistá-las Então o Senhor Ele escolheu O Senhor Ele está ali Para trazer a direção Para trazer ali Aquilo que a gente busca Mas nós devemos Confiar Nós devemos Confessar Que o Senhor É o único E eterno Salvador Das nossas vidas Porque todo joelho Um dia vai confessar Vai dobrar E todos vão um dia Confessar Então nós temos A oportunidade Voluntariamente De buscar e servir A Deus Convido você Para estar conosco Aqui nessas campanhas Buscando Conhecendo mais Da palavra de Deus Vamos orar Querido Deus E eterno Pai Pai que esta palavra Venha fortalecer Que irmãos e irmãs Venham Para diante de ti Confessar Que o Senhor É o único E eterno Salvador Na nossa vida Pai que esta palavra Seja somente Para glorificar E exaltar O teu santo nome É o que eu lhe peço Senhor Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Meu irmão Minha irmã Fica aí com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Por isso Amém Amém